Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao Comparacarros, o canal mais simples que existe aqui no YouTube. E hoje finalmente vai sair o vídeo com a nova Hilux. Eu já tinha gravado ela bem quando era novidade, no começo do ano, aí a minha GoPro me deixou na mão, ela corrompeu vários arquivos, tinha um vídeo bem legal lá para mim da Fiorino, e depois quando eu comprei um cartão novo, não tinha mais Fiorino na Fiat e a Hilux também não tinha mais na minha cidade. Mas fomos até a capital, onde fomos muito bem recebidos, na Sulpar, simplesmente a primeira concessionária Toyota do Brasil, a mais antiga em operação até hoje, e ela também atende aos clientes da Kia em Curitiba. Mas a respeito da Hilux, estamos aqui com a versão topo de linha SRX, com tudo que tem direito dentro da Hilux, a nova 2021, então vamos ao nosso resumo com os principais itens de série. Dessa versão, que vem com o Freys ABS, airbags frontais, laterais, de cortina e também para os joelhos do motorista, 7 airbags, como toda Hilux, cabine dupla, traz também alarme de furto perimétrico e volumétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente para partidas em rampa. E aí pessoal, novamente estamos na Hilux, a nova Hilux que eu gravei no lançamento e deu pau no meu cartão de memória. comprei outro, mas quando eu consegui o cartão, já não tínhamos mais ela no show. E temos topo de linha, versão topo de linha aqui, temos até o segurança para quem é motorista aqui, bem servida de airbags. E na nossa esquerda, já podemos ver o som do JBL, acabamento mais esmerado, da Hilux SRX, que é plástico, aqui é detalhe em prata, cromado, lavamento plástico, aqui temos um couro com costura, aqui um black piano, detalhe bem conhecido dos Toyotas atualmente, essa régua para os espelhos, todos com um toque e também para o rebatimento, vidros com um toque e também para o rebatimento dos espelhos. E aqui a esquerda, comandos para a telefonia, à direita, computador do bordo, assistente para permanência na faixa e alerta de colisão frontal. Como eu não andei com ela ainda, não sei se ele intervém ou se ele simplesmente avisa de algum problema. Ploto automático, bem conhecido dos Toyotas. Aqui é o cluster, imitando uma fibra de carbono por dentro, com tagiros, perto das 5 mil rotações, temperatura, velocímetro para até 200 por hora e o tanque de combustível. Vocês já viram aqui, partida por botão, porta-luvas, temos dois. E aqui novamente, porta-copos bem escondido. ar-condicionado, automático de uma zona, aqui temos controle para a tração, traseira nas quatro e tração nas quatro com reduzida. Porto objetos aqui. Grande porta-copos, cromado com preto brilhante aqui, funções econômicas. Função power. Escaça o braço em couro, bem servido de espaço. Tomada. Escaça o braço em couro. Os bancos em couro. Elas têm espelho fotocrômico, que não é iluminado. E o motorista de caminete não é digno de ter espelho. A maioria delas não tem. Interessante porque as pequenas têm. E as grandes não costumam ter. Temos câmera, mas não temos linhas dinâmicas aqui. Faróis em LED e com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, controle automático para descidas, sistema isofix, para fixação de cadeirinha infantil. É, a Hilux esse ano evoluiu muito na parte de segurança. Aqui atrás temos o mesmo tratamento, para quem vai na dianteira. O espaço é bom. Lateralmente é uma das melhores. Acho que só a Maroc tem um pouquinho mais de espaço lateral. Mas o acabamento da Hilux é muito melhor que o da Volkswagen. Couro, corta copas. Vários ganchos até nos bancos. Eu já estou preocupado com as sacolas dos donos da Hilux. E agora vamos para a caçamba. Sensor de estacionamento na traseira e também na dianteira. Alerta para mudança de faixa. Alerta de colisão frontal. Frenagem automática em caso de emergência. Ela tem também vetorização de torque. Ar-condicionado automático do tipo uma zona. Ar quente. Direção hidráulica. Ajusto do volante em altura e também em profundidade. Apoio de braço para o motorista. Piloto automático do tipo adaptativo. Só me engano se revestimento é opcional. Pois eu confirmo para vocês. Controle elétrico dos quatro vidros. Ajusto elétrico dos retrovisores. Retrovisores rebatíveis eletricamente. Retrovisor interno fotocrômico. Banco do motorista com ajuste de altura e comandos elétricos. Além da ventilação. Os bancos são revestidos em couro. O banco traseiro é bipartido e rebatível. A comando interno para abertura da tampa do tanque. Faróis com acedimento automático. Chave do tipo presencial. Alças de segurança no teto. Porta-luvas climatizado. Rádio multimídia com navegador GPS. TV digital. Conexão USB. Bluetooth. Espegamento da tela do celular. Volante multifuncional. Computador de bordo. Contagiros. Termômetro da água do motor. Indicador de temperatura externa. Que não é elétrico. Só como turista. E rodas de liga leve. Essas rodas são no aro 18. 18 polegadas. Com pneus 265, 60, R18. Os freios traseiros são a tambor. A suspensão traseira é por eixo rígido. Com feixe de molas. Tem tração integral do tipo temporária. O câmbio automático de 6 velocidades. E o motor que foi a grande novidade para esse ano. Ganhando mais potência. Trata-se de uma unidade 2.8. 16 válvulas. Turbo diesel. Com duplo comando de válvulas. No cabeçote. Acionado via corrente. Tem injeção direta de combustível. E esse motor que antes rendia cerca de 177 cavalos. Agora passa a entregar 204 cavalos. A uns 3.400 giros. Já o seu torque. É de 50,9. 51 kg de torque. Nas 2.800 rotações. Tem velocidade máxima. Para até 180 km por hora. E faz 0 a 100 em 12 segundos. Consumo divulgado é de 9 km por litro na cidade. E 10,5 na estrada. Tem um tanque de combustível que comporta até 80 litros. Ela pesa 2.090 kg. Tem carga para até 1.000 kg. E a sua caçamba comporta até 1.000 litros. Ao todo ela mede 5,33 m de comprimento. 1,86 m de largura. 1,82 m de altura. Tem 3,09 m de distância entre eixos. 28,6 m quase 29 cm de altura em relação ao solo. Tem 29 graus de ângulo de entrada. 26 de ângulo de saída. E 28,6 para o ângulo central. A marca oferece até 5 anos de garantia. E no mês de janeiro. A Hilux vendeu muito bem. 3.301 unidades. Ficando à frente da S10. Que vendeu 2.520 picapes. E em terceiro lugar tivemos a Ford Ranger. Que vendeu 1.926 unidades em todo o Brasil. Pessoal, muito obrigado para você. Que aguentou a sua voz chata até aqui. Não saia sem deixar seu comentário. Vídeo sem comentário. O YouTube joga lá para baixo. Não está fácil continuar aqui na plataforma. Por isso agradeço de coração. Você que nos ajudar comentando aí. Abraço pessoal. E até breve. Olá meus amigos do YouTube. Eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melvê vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrança sua tela um pouquinho para cima. Aqui embaixo. Vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão. Aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais. Falou galera.